Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar para vocês as top 5 melhores iscas para dourado. São as iscas que eu mais utilizo na pescaria de dourado com isca artificial. Beleza? Então roda a vinheta aí! Bom galera, a primeira isca é essa aqui, ó. Conhece? Essa aqui é a Biru, da fabricante Che Iscas. É uma isca de 9 centímetros, pesa 30 gramas e ela é uma isca de superfície, certo? Floating. Ela boia. E a profundidade máxima é em torno de 50 centímetros a 1 metro, dependendo de como você trabalha ela, certo? Ela é feita de madeira bálsamo. Dá uma olhada, ó. As garateias dela são VMC 5X, tamanho número 2. São bem reforçadas. Olha o tamanho, ó. Muito boas essas garateias. A barbela aqui, ó, de policarbonato, bem resistente. Então, primeira isca Biru, da fabricante Che Iscas. Essa aqui é uma isca excelente para você pescar quando o rio está baixo, quando tem muita pedra. Por quê? Porque ela não vai afundar muito, então a chance de você enroscar é menor. Então, primeira isca Biru, da Che Iscas. A segunda isca é essa aqui, ó, pessoal. Olha que isca bonita, ó, como brilha. Essa cor aqui é animal. Bom, essa aqui é a Ina 110, da fabricante Marina Sports. Aqui, ó. Ela é uma isca de 11 centímetros, pesa 22 gramas. É uma isca floating, ou seja, ela boia também. A profundidade é em torno de um metro, um metro e meio no máximo. Não afunda muito, não. Também é uma excelente isca quando tiver muita pedra ou quando o rio está um pouco baixo. Essa aqui é uma excelente isca, ela não vai enroscar também. As garateias são um pouquinho menores, né, que as outras que eu vou mostrar. Mas são boas. Essa isca também dá pra pescar tucunaré. Eu pesco muito tucunaré com essa. Traíra, pega muito peixe também. E tem um excelente custo-benefício. Porque as iscas da Marina Sports, elas têm um preço muito bom. Mas em conta. Então, segunda isca, Ina 110, da Marina Sports. Bom, a terceira isca é essa aqui, pessoal, ó. Essa aqui se chama Yamazaki. Aqui, ó, Yamazaki. Ele é um... Parece que é uma isca artesanal lá do Mato Grosso do Sul. É uma isca muito boa, pessoal. Ela tem 10 centímetros. Pesa 30 gramas. Também é uma isca floating, ou seja, ela boia. Essas garateias são muito boas, resistentes. Aguenta mesmo. O dourado. Mas são garateias um pouquinho, talvez, menores. Pouca coisa. Mas são garateias número 1. Olha aqui a barbela dela, ó. Barbela reforçada, policarbonato. Uma pintura muito bonita. Uma isca bem caprichada. Yamazaki. Muito bom também pra dourado, pintado. Por quê? Porque ela é uma isca que ela afunda um pouquinho mais, pessoal. Então, o pintado geralmente pode atacar quando a isca, ela trabalha mais no fundo, certo? Bom, a quarta isca, é essa aqui, ó, pessoal. Olha que isca diferente, ó. Essa aqui é a Loca, da Che Iscas. Ela é uma isca de 11 centímetros. Pesa 30 gramas. Olha a pintura dela, bonita. Possui garateias muito boas, reforçadas. Buento tranco mesmo. Olha o tamanho. A barbela dela, ó, é um pouquinho diferente. E essa isca, ela costuma afundar bem mais, em torno de uns 2 metros. Então, muitos pescadores conseguem pegar o pintado com essa isca também. Porque o pintado, ele fica no fundo, né, pessoal? E é uma isca, assim, quando o rio tiver mais profundo, com mais cheio, você pode usar. Porque ela é uma isca que afunda mais. Se ela tiver o rio muito raso, aí a chance de enroscar é grande com essa aqui, viu, pessoal? Então, em lugares mais profundos, pode usar essa isca. Isca Louca, da Che Iscas. Pega dourada e pintada também. E por último, a quinta isca é essa aqui, ó. Essa aqui é a Dançarina 110. A fabricante é a CMC. É uma isca de 11 centímetros, ó, um pouco maior. Pesa 35 gramas, ó, pouquinha coisa mais pesada. As gratéias são muito boas, ó. Gratéias BMC número 2. Bem reforçadas, pessoal, ó. Olha a barbela dela, ó. Ela é barbeluda mesmo. Um pouquinho maior. Então, essa aqui é uma isca que ela vai afundar mais. De todas essas que eu te falei, Essa aqui afunda até mais ou menos 3 metros. Por quê? Olha o tamanho da barbela dela. E é reforçada. Vocês não precisam trocar nada dessa isca aqui. Ela vem pronta. Muito boa. Eu comprei essa cor aqui, bem chamativa, ó. Laranja... Meio avermelhada, muito boa. Beleza, pessoal? Então, essa aí foram as top 5 melhores iscas artificiais na pescaria do Dourado. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like. Aqui.